Cenas e diálogos iguais, ele não sabe nadar, instaladores e espreitadores, efeitos práticos, cena de revelação da Tess. No vídeo de hoje, vamos comentar 30 detalhes, easter eggs, curiosidades e muitas referências nesse segundo episódio de The Last of Us. Então, ó, vamos nessa! Uns duram um mês ou dois, mas tem outros que já estão por aí há 20 anos. Fala, pessoal! Eu sou o Pedro, e, bom, vocês acharam esse segundo episódio superior ao primeiro? Se sim ou se não, deixa aqui nos comentários. Mas, bom, nesse começo de episódio, vimos justamente o começo da pandemia, que começou em Jakarta, que é a capital da Indonésia, e todo esse lance foi mencionado no rádio no episódio anterior, durante a cena de café da manhã, com o Joel nem sabendo onde Jakarta fica e o Tom achando que Jakarta é um país. E o detalhe legal é que toda essa sequência inicial na Indonésia se passa dois dias antes do começo do primeiro episódio, pra vocês terem uma ideia de quão rápido o fungo se espalhou pelo mundo. A cientista fala inicialmente que o Cordyceps não poderia infectar os seres humanos, mas, como sabemos, esse aqui da série sofreu uma mutação e agora pode. E a tema de curiosidade, o Cordyceps existe na vida real, mas, relaxa, ele não pode infectar a gente, os seres humanos. O Cordyceps, na vida real, só infecta formigas. Ele vai lá, infecta as formigas, passa a controlá-las, e depois a mata, liberando esporos no ambiente, no ambiente em que a formiga acabou morrendo. Aí se passa uma outra formiga nesse local, aí ela também é infectada, e acontece tudo aquilo que eu disse anteriormente. Mas, se por um acaso um ser humano passar nesse local e respirar esses esporos, relaxa, nada vai acontecer. O nosso corpo possui anticorpos pra lidar com isso, e a medicina já está avançada o suficiente para combater a proliferação. Agora é só torcer pro Cordyceps não evoluir e passar a infectar a gente. Quando o cientista vai procurar entender como aquela mulher foi infectada, é falado que aquela mulher trabalhava na fábrica de farinha e de grãos, dando a entender que ela se infectou através dos alimentos. E isso faz uma referência ao jogo, que tem um jornal que diz que a infecção se espalhou justamente através dos alimentos. Craig Mazin, um produtor da série, contou que tudo isso vai ser mais explorado ao longo da primeira temporada, então vale a pena prestar atenção nesses pequenos detalhes. Chegando em 2023, a Ellie, em uma fala simples, explica qual é o grande propósito dos vagalumes, achar uma cura contra o Cordyceps. Enquanto 99% da humanidade, incluindo o Joel e a Tess nesse primeiro momento, já desistiu de uma cura, os vagalumes, ao longo desses 20 anos não, eles tentam de tudo achar uma cura, e agora com a Ellie, ela é a chave para encontrá-la, por isso a Ellie é tão importante pra eles. E o jeito que a Ellie conta os objetivos dos vagalumes para o Joel é bem parecido com o jogo, usando as mesmas falas, com inclusive o Joel não acreditando, a Ellie xingando ele. Na saída, a Ellie pergunta se ela pode ter uma arma, e simultaneamente, Joel e Tess respondem que não, fazendo referência ao jogo, já que nesse início, a Ellie é a única que não tem nenhuma arma, mas à medida que a história vai avançando, vai ficando cada vez mais intensa e perigosa, isso, claro, acaba mudando, até que tem esse pôster icônico da série, e no segundo jogo, o que não falta pra Ellie são armas de vários tipos. Sendo daquele local, vimos a Ellie maravilhada com a paisagem, a Ellie nasceu seis anos após o começo da pandemia, e passou toda a sua vida nessas zonas de quarentena, então, de fato, ela não conhece o mundo e não tem noção disso tudo. E aqueles dois prédios que a Ellie aparece olhando e admirando são os chamados Goldstone Buildings, que não existem na vida real e foram criados especialmente para o jogo, com a série aqui adaptando eles para o live action. Logo depois, vimos a Ellie comentando sobre um buraco grandão ali na estrada, que foi causado por uma das bombas que eles usaram para impedir que o fungo se espalhasse, mas meio que não deu muito certo. No jogo, isso também aconteceu, só que esse buraco é ainda maior e é por conta deles que os personagens são obrigados a contornar e irem para o caminho mais difícil. Só que aqui, eles eram uma adaptada, trazendo novos contextos, novos elementos, até trazendo aquela rede de comédia infectados, que confesso que até achei mais interessante. E uma coisa legal é que toda essa sequência no jogo é de noite, já que na série é de dia, e por conta de ser de dia, conseguimos ver as mochilas dos personagens, e a mochila da Ellie é idêntica ao jogo. A diferença é que aqui, por enquanto, a mochila está mais limpa, né? Eles capricharam na cor, nos detalhes dos pingentes, até no chaveiro. Outra mochila igual é do Joel. O estilo da mochila é a mesma, a cor da mochila é a mesma, tem até mesmo a silver tape em alguns lugares. São detalhes simples, mas bem legais, que ajudam na fidelidade ao jogo. Outra coisa bem legal é o seu like e o seu joinha aqui nesse vídeo. Esse vídeo deu um trabalhão, e se você está curtindo pegar esses detalhes, com esse simples toque no like, você me ajuda demais. De coração, muito obrigado. Enquanto eles iam, pelo menos por encontro, pelo caminho mais longo, a Tess pergunta para a Ellie como ela foi infectada, e a Ellie conta que se infectou no shopping e tal, para um dos corredores, isso também acontece no jogo, com a Tess também puxando o assunto, mas na série, a Ellie mentiu, dizendo que está sozinha. Todo esse lance é abordado na DLC do primeiro jogo, Left Behind, que vai ser abordada ainda ao longo dessa primeira temporada. Outro detalhe que a Ellie mentiu, ou melhor, omitiu, foi sobre ela ter namorado, até se pergunta se ela tem mãe, pai, namorado, e a Ellie fica tipo, meia-noite eu te conto um segredo. E todo esse lance da sexualidade da Ellie chega a ser comentado ao longo do primeiro jogo, ganha mais destaque na DLC, e é muito mais aprofundado no segundo jogo. E pelo visto, isso também vai ser explorado aqui na série. Chegando ali no hotel, a Ellie conta que não sabe nadar, fazendo assim uma referência ao jogo. A gente é meio que obrigado a ficar procurando alguma tábua pra eles se apoiar e eles atravessarem o local, mas dessa vez não foi preciso, porque o local era raso. E uma coisa que eu achei legal, é que na hora que isso é revelado no jogo, a cor da água é verde, e na hora de adaptar essa parte, eles tiveram todo o cuidado de manter até a cor da água também verde. Falando em mais referências, o Joe ajudando a Tess a subir pra ver como é que tá o local, também faz uma referência ao jogo, já que direto os personagens se ajudam a subir nos locais pra conseguirem avançar a história. E também eles tendo que tirar alguma coisa que tá prendendo a porta, também é uma referência ao jogo, já que isso acontece várias e várias vezes. Enquanto a Tess faz tudo aquilo, tivemos uma conversa bem legal do Joel com a Ellie. O Joe até elogia o canivete da Ellie, né? Que é o mesmo canivete que ela usa bastante lá no segundo jogo. E de curiosidade, esse canivete da Ellie era na verdade da mãe da Ellie, a Anna, que é citada em alguns momentos, como na HQ Sonhos Americanos, mas não chega a aparecer em nenhuma obra de The Last of Us. Ela, por enquanto, ainda não apareceu, porque vai aparecer aqui na série. É ela, inclusive, aí nessa cena, sendo interpretada pela Ashley Johnson, que interpretou e deu a voz a Ellie nos dois jogos de The Last of Us. Também nessa conversa, o Joel comenta que tem alguns infectados que estão por aí há mais de 20 anos, fazendo uma referência ao Rei dos Ratos, ou o Hot King, que é um dos estágios finais e mais poderosos dos infectados, que só aparece na parte final do segundo jogo. Então, só lá pra terceira temporada, ele vai aparecer aqui na série. Inclusive, essa quarta-feira, vai sair aqui no Good Nerd um vídeo comentando tudo sobre cada estágio de infectados, fazendo um ranking dos mais poderosos. Então, se você é novo aqui no canal, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho, porque esse é um vídeo que você não pode perder. Falando nos infectados, só vimos três aqui na série, e os três apareceram nesse episódio. Foram eles os corredores, os espreitadores, perseguidores ou stalkers, que são o segundo estágio de infectados, ocorrendo cerca de duas semanas após a infecção. E, inclusive, aquele infectado que aparece beijão da Tess é justamente um espreitador, um stalker. Eu expliquei essa cena melhor no meu vídeo de review. Se você ficou meio perdido e tal, depois confere o link aqui na descrição. E também vimos os estaladores, que é um estágio bem mais avançado de infectado, ocorrendo cerca de um ano após a infecção. Eles perdem totalmente a visão, mas em compensação, têm uma audição absurdamente boa, são mais violentos e também são mais resistentes. E o detalhe é que você não pode matar o estalador no soco. Você só pode matar o estalador com uma tábua de madeira, com um cano ou com uma arma, porque se você for na mão, você perde a mão e também a sua vida. Ah, ele menciona anteriormente um tipo de super infectado que joga esporos na pessoa, fazendo uma referência aos baiacus, que são um estágio bem mais avançado de infectado e são ainda mais perigosos. Eles, inclusive, já até apareceram no trailer. Falando mais um pouco sobre eles, vale a pena dizer que 99% do visual dos infectados é de verdade. É tudo maquiagem, efeito prático, sem CGI nem nada. Tem até, inclusive, essa foto de bastidores que prova isso, aumentando ainda mais a imersão na hora das cenas. E de curiosidade, essas maquiagens foram feitas pelo excelente maquiador Barry Gower, que trabalhou em Game of Thrones, em House of the Dragon, em Stranger Things e está fazendo aqui um baita trabalho em The Last of Us. Já como eu mencionei a foto dele anteriormente, outra curiosidade bem legal é que esse episódio foi dirigido pelo Neil Druckmann, que é simplesmente o criador de The Last of Us. Esse foi o primeiro trabalho dele na cinema ou em uma série de televisão, e vale a pena dizer que, pô, o cara mandou bem demais, principalmente em toda sequência lá no museu, crendo tensão dos personagens subindo a escada, depois de o Joe carregando com os instaladores. Eu comentei isso no meu review, mas vale a pena dizer novamente, o Neil Druckmann tá de parabéns. Falando no museu, em toda aquela cena deveríamos ter os famosos esporos, mas como sabemos, eles foram meio que substituídos lá pelos tentáculos, que apareceram bastante nesse episódio, principalmente nessa cena. E com os tentáculos é o seguinte, se você encostou, você automaticamente está contaminado e vai virar um corredor, com o tempo, avançando para os próximos estágios. Se vocês observarem, os tentáculos aparecem após a morte de algum infectado, aparecendo em vários locais espalhados pelo corpo dele. E isso, parando para pensar, é até mais perigoso do que os esporos, porque com esporos você bota máscara e vai fundo, tá de boa. Mas aqui com os tentáculos, não. Porque se você entra, por exemplo, em um local muito escuro que tem muitos tentáculos, você tem que tomar muito cuidado, porque se você encostar, tu tá infectado, ou seja, tu rodou. Falando nisso, quando ele vai entrar no museu, ela coloca a sua lanterna aqui no seu ombro, presa na mochila, fazendo assim uma referência ao jogo, já que lá, os personagens mantêm a todo momento as suas lanternas no seu ombro e tal, para ligarem quando for necessário. Seria bem legal uma cena da Ellie meio que dando essa dica para o Joel e tal, e ele fazendo a mesma coisa igual ao jogo, eu pelo menos gostaria de ver. Toda a parte do museu é um pouco diferente do jogo, mas o fato do Joel, Ellie e Tess se esconderem ali atrás do armário, enquanto o instalador fica perdidinho procurando eles, faz uma referência ao jogo, onde uma cena bem parecida acontece em uma das primeiras vezes que temos contato com os instaladores. Assim também como todo o lanço dos negócios caírem e tal, fazerem o maior barulhão para chamar a atenção dos instaladores e o lance do Joel se separar da Ellie e da Tess acontece no jogo e também acontece aqui na série. Outra referência sutil foi o Joel derrubando o busto para chamar a atenção do instalador. No jogo, a gente faz isso meio que atirando uma garrafa ou um tijolo para lá e a gente vai para cá por exemplo, sabe? Mas como a série não teve esse conceito, pelo menos nessa primeira cena, o Joel fez isso usando o busto. E ainda sobre o museu, a equipe da série está de parabéns. Eles recriaram quase o cenário idêntico ao jogo com os mesmos quadros, com os navios, os manequins usando as roupas, bem legal. Falando mais um pouco nas referências, aquela cena do Joel e Ellie Tess atravessando de um prédio para o outro usando uma tábua de madeira também é uma referência ao jogo. É uma cena praticamente idêntica inclusive com o Joel pedindo para Ellie tomar cuidado mas ela meio que zombando da cara dele. Assim também como aquela breve conversa do Joel com a Ellie logo depois, com o Joel perguntando se ela gostou da vista, depois com eles descendo pela escada, até jogadas de câmera são as mesmas, cara. Chegando no congresso, a Tess mostra que foi mordida e que a situação já está bem feia, né? Nem no jogo nem na série vimos o momento exato em que a Tess foi mordida, sendo isso, claro, um plot twist aqui na história. Mas no jogo dá a entender que foi nessa cena aí que vocês estão vendo na tela mas aqui na série dá a entender que foi nessa sequência em que a Ellie e a Tess caíram. A Ellie foi para um canto, a Tess foi para o outro com o instalador e aí ela acabou sendo mordida. Nesse rolê a Ellie também foi mordida. No jogo não tem isso mas aqui na série tem e eles mostram como e quando foi isso. Se vocês notarem quando o instalador vai com tudo para cima do Joel e da Ellie o instalador uma hora vira a cara e meio que dá uma bocada no braço da Ellie e foi aí que ela foi mordida. Essa cena serviu para reforçar ainda mais como a Ellie era imune com ela sendo mordida novamente mas nada acontecendo. E uma curiosidade legal é que a cicatriz no braço da Ellie da sua mordida foi inspirada nas picadas das águas vivas. As águas vivas meio que causam uma queimadura na pele humana e a cicatriz fica bem parecida com a cicatriz da Ellie aqui na série. E vale a pena dizer que toda aquela sequência da Tess revelando que foi mordida e tal é exatamente igual ao jogo da Tess inicialmente desesperada ao ver que todos os vagalumes acabaram morrendo da discussão dela com o Joel da Ellie meio que revelando que a Tess foi mordida foi igual também da Tess mostrando ali a mordida e fazendo meio que uma piada de ops aconteceu o jeito que a Tess pegou no braço da Ellie o jeito que a Tess meio que falou que o Joel tem uma dívida com ela cara tudo isso foi muito legal vocês estão vendo na tela até as jogadas de câmera são as mesmas cara New Druckmann novamente tá de parabéns mas tem uma coisa que foi diferente no jogo a Tess pede pro Joel levar a Ellie até o Tommy que o Tommy saberá o que fazer afinal o Tommy era um ex-vagalume e tem todo aquele lance que eu disse anteriormente já que na série não a Tess pede pro Joel levar a Ellie até o Bill e o Frank Bill e Frank foram citados no primeiro episódio e foram aqui novamente e eles serão o próximo capítulo aqui nessa história que veremos no terceiro episódio e segundo quem já viu é o melhor episódio dessa primeira temporada que inclusive será tão grande em duração quanto o primeiro por fim tivemos aquele take do congresso pegando fogo com a Ellie exatamente no centro nessa cena inclusive toca a música Allow To Be Happy lá do Gustavo Santa Olalá que é uma das músicas temas do segundo jogo de The Last of Us e toda essa cena da Ellie é bem simbólica ela estando no centro enquanto tudo lá atrás pega fogo com ela meio que sendo a luz em meio à escuridão mostrando que ela é a única esperança pra acabar com toda essa bagunça causada pelo Cordyceps agora como ela vai fazer isso vamos continuar acompanhando a série pra poder descobrir tem outro detalhe nesse episódio que eu não comentei aqui nesse vídeo se sim por favor deixa aqui nos comentários porque assim você vai estar agregando aqui esse vídeo curtiu esse vídeo deixa um like que o joinha aqui de coração me ajuda demais e se você é novo se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho essa semana vai ter vídeo dos infectados vai ter vídeo de curiosidade sobre a Bella Ramsey e muito mais e eu tenho certeza que você vai gostar mas foi isso e eu te vejo na próxima valeu falou e fui e eu te vejo